Eu vou trazer agora informações ao vivo a respeito de um outro evento, uma feira que está sendo realizada com o objetivo de ajudar as pessoas que precisam, idosos da Casa São José. A repórter Maira Monteiro é quem vai trazer as informações para nós. Maira, fala desses produtos que estão à disposição aí. Claro, os produtos são importantes, são legais, mas o importante mesmo é colaborar. Maira Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Joelson, é isso aí. Por aqui já está tudo pronto. São muitos produtos, peças de decoração, utensílios domésticos, tudo disponível para começar a ser vendido amanhã na Feira da Providência que acontece aqui na Casa São José. Eu converso aqui com a Helena Amaral, que é a coordenadora aqui da Casa São José, para saber a importância desse evento para ajudar no funcionamento dessa instituição que ajuda, que acolhe 35 idosos aqui em Teresina. Boa tarde, Helena. Boa tarde, essa feira já acontece há 13 anos e esse é um evento consagrado já e essa feira é muito importante. Por quê? Essa feira ela vai, tudo que a gente conseguir, toda a renda é para a manutenção da casa. Sabemos que a casa ela é mantida com doações. Então, é um período que a gente já prepara, porque também está se aproximando o aniversário da casa e a gente prepara esse momento também com artigos natalinos, artesanatos e temos artigos religiosos. E esses artigos, os artesanatos, eles são produzidos por voluntários que estão aqui também, que elas poderão também falar da produção, que elas fazem com muito carinho, com muito esmero. Então, esses produtos são adquiridos através dos voluntários que fazem, que produzem e também doações que chegam. Porque também, além desses artigos, nós temos também um bazar que está ali do outro lado, recheado de novidade. Então, eu quero convidar sim a Sociedade Terezinense que vinha participar conosco. São dois dias esse evento, é no dia 30, amanhã, sábado. O dia todo, a partir das 8 horas, começa com a bênção. O padre vai estar aqui, dando a bênção e vai se estender até as 22 horas. À noite, a gente tem a pracinha de alimentação, com comidas típicas. E temos música ao vivo com o casal também que vem se doando, Miguel e Bené, aqui na Casa São José. Então, é muita graça e dois dias de muita festividade. Tá certo. Muito obrigada, Helena, pelas informações. Olha aí, Joelson, uma boa oportunidade para quem quer comprar, fazer suas compras de Natal, né? Aquela lembrancinha, aquele objeto de decoração, aquele presente para alguém especial. E também fazer já uma boa ação, entrar no espírito natalino de vez. Joelson, hoje foi o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Muita gente também recebendo o FGTS. E aí, ó, já tem um dinheiro e um bom para comprar alguma coisa. A feira é uma ótima oportunidade. A Feira da Providência aqui da Casa São José. Amanhã e também no domingo. Tá aí, legal. Amanhã e no domingo. Quem sabe até... Olha aí, Galego, você já podia encomendar, joga metade. Você já recebeu o seu décimo, Galego. Eu? É. Vai, você vai. Nós vamos lá para fazer as compras. Obrigado, hein, Mayra. Obrigado, Mayra Monteiro, trazendo as informações para nós. Vamos pegar os negócios lá.